e chegando aqui pessoal para falar das medidas aí do projeto tá aqui uma planta de uma casa simples com varanda a casa tem seus três quartos tem um quarto de casal com banheiro dois quartos solteiro tá modelinho show aí somente para gente ter uma ideia aí do tamanho do projeto tá lembrando que as medidas aqui que eu coloco são as medidas básicas só para a gente ter uma ideia do espaço tá sempre falo no vídeo de maneira nenhuma a gente aconselha você ir construindo usando isso aqui como um documento como a planta baixa tá então o ideal mesmo é mandar fazer uma planta baixa aí com o profissional perto de você mas vamos lá a casa oito metros né oito metros aqui aqui com a casa e a varanda nós temos aqui a varanda de um metro e meio na frente aqui também um metro e meio e aqui a casa nos fundos ó com seis metros e meio dentro da casa aqui o corpo da casa seis metros e meio ok então coloquei meio a meio para cada lado três e vinte e cinco esse lado três e vinte para esse tá dividindo a metade certinho ali quarto casal ele ficou com três e vinte e cinco por quatro banheiro dois por dois entrando por aqui a sala três e vinte e cinco quatro e setenta sala de TV toda aqui eu tenho uma porta também aqui aqui nós temos uma parede que divide a sala de TV com a cozinha cozinha de seis metros por três e vinte e cinco cozinha super grande e aquela lavanderia de um e trinta por três e vinte e cinco a varandinha no fundo ali beleza dois quartos de solteiro aqui aí eu tenho um quarto e dois e noventa ó dois e noventa por três e vinte e cinco o hall de entrada ali para os quartos o banheiro dois por um e oitenta banheiro pequeno social aqui e o outro quarto bem menor bem pouca coisa dez centímetros diferentes aqui ó dois e oitenta por três e vinte e vinte e cinco aqui ó beleza tamanho seis metros e meio aqui nessa parede uma casa que você pode fazer sem gastar muito é um modelo de casa simples você pode fazer com laje e telhado duas quedas telhado uma queda para frente outra para trás para ficar legal ficar joia ficar show de bola o modelo é de planta ideal para um terreno acima de oito tá você precisa ter um terreno de dez metros você vai deixar aqui uma diferença aqui ó nessa área aqui e deixar um metro e meio aqui ó ok então precisaria ter aí um terreno de dez metros tá se deixar um metro e meio nesse lado é cinquenta bem bem encostadinho no muro aqui que a varanda né então você botando a calha dá certinho tá essa varanda também pode ser só mais aqui para proteger a casa ali tem uma varanda lateral de um metro e meio pode ser um metro e vinte e cinco também tamanho tá legal beleza então tá aqui o modelo de planta para você se inspirar aí na hora de construir ok espero ter ajudado esse vídeo aproveita se inscreva aí no canal fica interagindo com a gente um abraço e até lá tchau